Que toda hora tem saudade, que manda uma carta, uma música romântica, uma mensagem de texto lúdico que elogia todo instante, ah minha princesa, como você é linda, você é mais bela que a natureza o meu oxigênio Salve família do canal Diversidade Bramose, espero que esteja tudo bem com todos vocês e no nosso vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como é que funciona um namoro em Moçambique eu aposto que talvez vocês já tenham tido essa curiosidade como é que eu paqueiro uma moça moçambicana, como é que funciona, como tem sido e a pedido de um dos inscritos aqui que escreveu lá no Instagram do canal perguntando e aí como é que eu namoro em Moçambique, como eu faço para namorar uma moçambicana eu estou trazendo esse vídeo para vocês com exclusividade ontem eu sentei para gravar, aí eu falei, em vez de eu trazer apenas meus relatos e eu falar apenas do que eu acho, como que funciona o namoro achei por certo e escrevi umas frases para uns amigos meus, para uns brothers lá de Moçambique perguntando o que você faria para namorar uma moçambicana e eles escreveram no WhatsApp para mim e eu vou estar trazendo aqui vou ler aqui para vocês e vou dar as minhas reações então o vídeo está imperdível, o vídeo está muito bom o que eu penso para você é um like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo com aquela amiga, com seu pai, com seu amigo qualquer um que tiver essa curiosidade em querer saber como é que funciona um namoro em Moçambique e vai ser a sequência de vídeo que depois desse vídeo eu vou estar fazendo um outro vídeo para falar o casamento, a questão de dote como é que funciona essa questão de dote como é esse casamento religioso, casamento civil, casamento cultural como é que funciona isso tudo, eu vou estar trazendo com exclusividade então mano, não saia daqui sem se inscrever, deixar seu like e vamos para o vídeo depois da vinheta mas antes de nós partirmos para o vídeo eu queria deixar aqui a minha solidariedade para o pessoal do sul do Brasil com as enchentes que tiveram lá em virtude das chuvas e deixar aqui também um apelo para vocês para quem puder ajudar esse pessoal que está lá seja com roupa, com comida de alguma forma que você puder ajudar para quem puder ir ainda é melhor que estando lá, precisa nesse momento difícil que o sul do Brasil está passando lembrando que o sul do Brasil faz parte também do Brasil então quem puder ajudar é muito bom eu não tenho nenhuma instituição que eu conheça assim sabe, que eu possa indicar ou manda um pix para aquela instituição ou manda, de fato eu não conheço eu posso estar pesquisando e se eu achar aqui alguma pessoa de confiança eu posso estar deixando aqui o pix no canal se tiver aquele code do pix ou o nome do pix aqui é porque eu achei alguém confiável para fazer sinal ajude aí de algum canal de alguma forma que você consiga, sabe de alguma pessoa que você conheça sei lá, um ponto de arrecadação mas não deixe de ajudar faça parte desse momento que tem passado o pessoal lá do sul então tua ajuda, tua contribuição seja por uma roupa, um real alguma forma, seja o que for isso ajuda muito, viu pessoal aí vamos para o vídeo então vamos lá pessoal eu estou aqui com o meu celular e eu vou estar lendo aqui para vocês com exclusividade aqui o que os amigos me responderam com relação a isso a pergunta foi muito simples que eu fiz mano, e aí, beleza o que você faria para namorar uma moçambicana e eles te apresentaram eu vou estar passando aqui também aqui, vai estar passando aqui vou botar o print da conversa eles colocaram o seguinte atualmente, para você namorar com uma mina que cai em moçambique em primeiro, um dos pontos fracos das minas que cai em moçambique é convidá-las para sair nenhuma mulher moçambicana resiste a isso principalmente quando for em um lugar em que elas mais gostam segundo ponto tem que elogiar muito, meu irmão elas gostam muito disso e por fim, diz que gosta muito dela que faz seu tipo ou seja, que você tem o mesmo estilo tem o mesmo gosto e diz para ela que quer lhe fazer feliz isso aqui é bom diz para ele que quer lhe fazer feliz que quer cuidar dela nota B tem que estar preparado economicamente para namorar uma mulher moçambicana porque pedidos não vão parar vai ter que gastar esses são os pontos fundamentais aqui já foi, mano a primeira pessoa aqui e como vocês viram aqui, né como eu falo, em qualquer lugar do mundo e existe, né mulheres sérias mulheres que também não são sérias que não querem um compromisso um relacionamento sério mas em suma vale frisar aqui que quando eles mandaram isso para mim eu passei a manhã toda dando risada com isso porque eu falei para eles poxa, todos os meus amigos são muito humanos vocês vão ver eu decorei que tem que sair com ela chamem ela para passear por exemplo, aqui mesmo o amigo disse que segundo ponto tem que elogiar muito ela, meu elas gostam muito disso e eu acredito que não sou elas como qualquer mulher gosta de receber esses elogios então assim para primeiro amigo foi isso para namorar aqui em primeiro lugar o ponto fraco dela é convidá-las para sair você tem que convidar para sair não vou denunciar nome aqui mas eles vão saber quem são porque eu pedi aqui deixa eu mostrar aqui para não aparecer o nome deles aqui mas está aqui a mensagem vai estar passando aqui também para vocês e... essa foi boa já fica a primeira dica convidá-la para sair e falar que você gosta muito dela eu gostei mesmo tem que elogiar muito, meu elogia, elogia sem fim então essa é a opinião de um dos amigos lá de Moçambique então se você está com essa curiosidade quer saber como é siga aí o primeiro exemplo vamos para o segundo brother aí o segundo amigo aqui falou o seguinte depende muito da moça que você quer não basta apenas ser moçambicana elas têm qualidades elas têm qualidades diferentes para as que gostam de dinheiro você tem que ter dinheiro para conseguir conquistar quase a maioria ultimamente tem sido desse jeito para as acadêmicas você deve ter você deve ser um para conquistar facilmente é tipo assim ambiente em que você está inserido dita quem pode namorar mas não basta estar inserido deve ter o que elas querem dentro desse tal ambiente achei sensato o que ele falou ele apresenta aqui duas virtudes duas vertentes na verdade ela apresenta da vertente que não é característica até que seria uma hipocrisia seria difícil falar que todas as moçambicanas tem uma única característica use essa forma que vai funcionar para todos até porque as pessoas são diferentes esse que ele frisou não basta apenas ser moçambicana que você implementa isso levar para sair falar que gosta muito dela que quer lhe fazer feliz esses papos platônicos que você vai conseguir conquistar ela mas ele apresenta aqui uma outra vertente depende da mulher que você quer e em que ambiente ela está inserida as que gostam de dinheiro você vai ter que ter dinheiro para poder custear é aquilo que aqui no Brasil fala cada um sabe onde amara o cavalo, o jeque sei lá são gírias brasileiras aqui então ou seja para dizer que depende do que você vai estar disposto a se oferecer para essa pessoa então achei muito sensato não basta apenas gostar da pessoa você tem que estar consciente em saber que pessoa é que pessoa que você quer e como você se aproximar para poder se relacionar com ele achei muito sensato mas vamos para as outras vamos para as outras porque o vídeo está top então se você está curtindo não esqueça se inscreve aqui no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo e vamos que vamos que tem muitas ainda aqui para a gente ver aqui valeu então pessoal mais uma mais uma eu estou gostando eu me acabei de dar risada com os meus amigos e esse aqui esse aqui escreveu um textão bem grande não vou falar o nome ele quase saiu o nome dele escreveu um textão bem grande e ele fala o seguinte cara para ser sincero quando a gente gosta de alguém a gente começa primeiro em fazer uma amizade com a miúda e uma amizade muito diferente que eu acho positivo e eu sempre falo se você está gostando de alguém eu acho melhor você já deixar na cara que você está gostando daquela pessoa do que simplesmente ficar só é amizade simples mas em que aspecto? não que descarte a ideia de fazer amizade é bom eu tive uma amizade mas já deixando claro seus interesses e o que ele falou aqui também o que ele quis dizer é você fazer uma amizade com a miúda a miúda é uma expressão que a gente usa com a moça com a garota porém já é uma amizade muito diferente ele já foi aqui rapaz mesmo amigo é tudo romântico tudo perigoso conseguir ter uma amizade ao ponto de se conhecer minimamente ou seja aos poucos gradativamente em seguida começar a lhe dar atenção que nunca tinha lidado antes sabe aquela pensão e aí como você está beleza começar a lhe dar atenção que você nunca tinha lidado antes deixa eu só achar aqui uma atenção que você nunca tinha lidado antes e a miúda vai começar a perceber sempre que usar miúda estou me referindo a moça e a garota e a miúda vai começar a notar a diferença de ti através das suas atitudes perante ela é nesse momento em que às vezes você manda um saldozito guardas um bombonzinho nesse momento ele já aqui para ele acorda com esse aqui depois que você já começar aquela amizade mostrar seu interesse manda um saldozinho faz um pixie para o brasileiro entender um bombonzinho leva uma valsa de sonho poderia ser assim ou seja é nesse momento que começa a mimar começa a mimar a miúda antes mesmo de expressar seus sentimentos ou seja esse amigo diz que você tem que ser estratégico você não pode chegar lá e já jogar no que você quer não você tem que sondar o território antes de você se expressar ou seja arcar os lugares antes de você dar o bote ou seja você vai primeiro você conhecer a miúda começar a ter uma amizade minimamente mandar fazer um pixie dar uns agrados e depois disso depois disso é que você pode começar a expressar seus sentimentos não é simplesmente chegar a expressar seus sentimentos vai a pouco seja estratégico não vá logo não se jogue de primeira aí você vai depois que você já mapeou o território que você vai começar a dar seus interesses aí ele dá exemplos inclusive em seguida convida ela pra ir pra uma praia olha pra isso ou comer qualquer coisa que seja é ah Angaitis Bar ele usou um bar lá de Messica onde faz um peixe lá é aí galera de Messica leva a mina pra Angaitis Bar no bar de Angaitis você aproveita expressar seus sentimentos que já foram cultivados há muito tempo quando fazia tudo pra ganhar sua amizade essa foi boa então sonda o território faz mapeamento e dá o bote que o bote é certeiro não chega dando o bote rapaz é isso aí a mulher moçambicana não gosta disso e assim a miúda cai na real porque antes de se expressar você mostrou com atitude esse cara é bobo atenção isso é relativo nem sempre que as coisas funcionam dessa forma a a que já viu miúda gostou vou conversar de imediato e gostaram então ele está falando também nem sempre é uma fórmula que vai servir pra todas é possível você só chegar e conversar com a moça e se gostar de primeira amor a primeira vista tem minhas grandes dúvidas a respeito com isso existe muitas formas pra se namorar uma moz baby ele usou essa expressão moz baby nem sei se vai dar pra ver aqui mas vai estar passando aqui na tela pra vocês moz baby ou uma moça moçambicana e tem mais uma coisa em outras partes de moçambique em outras partes de moça o esquema de namoro é diferente basta nas brincadeiras já dormem juntos e se engravida já era ou seja são namorados e tem que se apresentar obrigatoriamente porém isso acontece muito pouco mais fora da cidade então o esquema de namoro é relativo em moçambique e depende de cada um tá aí pessoal tá aí muitas dicas pra quem quer namorar uma moçambicana entendeu faz mapeamento vai sonar no território depois dá o bote e isso que ele falou aqui no final de se conhecer de engravidar e dormir junto é porque tem uma tradição uma cultura lá que se você teoricamente engravidar a moça obrigatoriamente você tem que casar com ele mas enfim vai ser um outro vídeo que nós vamos estar falando disso aqui mas muito bom muito bom então de acordo com esse amigo aqui não chega dando bote não faça um mapeamento do território e no final dá o bote que uma moçambicana desse jeito vai cair na sua muito bom muito bom vamos pra mais que tem mais tem mais então se vocês estavam curtindo pessoal eu achei que desse jeito ficaria melhor do que eu apenas expressar minhas opiniões por isso que eu unir essa galera aqui pra estar falando opiniões dele e vai estar passando aí então se você estiver curtindo ajude o canal compartilhe esse vídeo deixe seu like e vamos que vamos